Como fazer um armário planejado sem aparecer parafuso e sem mesmo utilizar o tamponamento? Meu nome é William, sou marceneiro aqui na MAUS, bora evoluir juntos? Aqui eu já preparei uma parte desse caixote aqui, na verdade eu vou continuar ele, mas eu já vou adiantar para vocês uma parte do processo, que é essa, sem aparecer parafuso e sem utilizar tamponamento. Aqui a própria caixaria já está sendo a parte visível e a parte estrutural do móvel. Então o que a gente fez aqui? A gente já preparou ele para que ele fosse estrutural e sem aparecer o parafuso, que é o tema desse vídeo aqui agora. Então vamos lá, como que eu fiz? Aqui ele está deitado aqui no chão, só que essa daqui é a parte da base, é a parte de baixo do caixote. E o que eu fiz? Ah William, está aparecendo o parafuso, claro, aqui é a parte de baixo. Eu poderia ter virado ele todo no 45 graus, mas não, eu fiz dessa forma porque isso aqui é a parte de baixo. E eu vou mostrar para vocês onde a gente utilizou o 45 graus. Aqui, o que eu tive que fazer aqui? Eu rebaixei essa lateral, mostra por aqui, eu rebaixei essa lateral, está vendo? Ela está um L aqui, eu tirei essa parte aqui dessa lateral de 15 e encaixei essa peça aqui. Então ela está encaixada aqui e eu furei de lá para cá e parafusei. Passei uma mão de cola branca ali, um fio de cola branca, para quê? Para que ela não movimente mais. Então aqui ela está travada. E o que acontece? Conforme eu furei de lá para cá e fiz esse rebaixo, é por quê? Para que não apareça aqui uma fita e nem mesmo eu furando de lá para cá. Então fica assim, ó. Desse lado aqui, quando vocês olham, que é a lateral do armário, ela está sem parafuso aqui e sem parafuso aqui em cima. Só que aqui em cima, o que eu fiz? Aqui em cima eu já virei no 45 graus, porque aqui eu não posso fazer rebaixo. Conforme eu não posso fazer rebaixo aqui, eu não posso parafusar, então eu vou rebaixar para quê? Eu já virei ele no 45 graus e mostrei aqui para vocês que eu utilizei uma fita para travar ele, passei a cola branca e deixei ele travado. Então se eu olhar daqui que é a parte do tampo dele, eu não consigo ver parafuso aqui e nem aqui na lateral. Aqui está virado no 45, então eu encaixei em uma meia esquadria, colhei e deixei secando. O fundo dele todo, todo fundo, a gente não consegue ver, porque eu fiz aquele mesmo processo de lá de baixo. Rebaixei 6 milímetros, encaixei o fundo e parafusei de lá para cá, travando todo o caixote e fazendo essa visão limpa, sem aparecer MDF cru. Então aqui eu só vejo o MDF branco, aqui branco e continuo. Aqui o que eu fiz? Aqui é a parte do tampo, está vendo? Só que aqui eu tenho uma peça no meio. Essa peça do meio, o que eu fiz aqui? Eu passei uma mão de cascola no topo dela, passei um tec bonde ali e colhei. O que eu fiz? Soltei aqui, passei uma mão de cola e colhei ele. A abria que é se colher, aqui está colado, não tem parafuso nem por aqui, nem aquelas tampinhas, nada. Mas aqui o que eu vou fazer? Eu também vou colocar depois aquelas cantoneiras, só para dar mais uma resistência aqui pela parte de dentro do gaveteiro. Desse lado aqui é um gaveteiro. Então ela vai ficar mais resistente, mas como vocês podem ver, já está fixo, está colado. Lá por trás está parafusado do fundo para cá e aqui eu colhei. Então ela não movimenta. E aqui vai ser a parte do gaveteiro. Então continua. Do mesmo sistema, virado no 45 graus. Lateral sem aparecer parafuso também. E aqui, furei de lá para cá. E nesse aqui eu também furei. Então assim, são algumas formas que a gente faz o móvel que vai de acordo com o projeto. Não adianta eu falar, William, como é que tu vai fazer esse móvel? A gente precisa primeiro entender o projeto para ver quais são as soluções que a gente vai conseguir. Existem diversas maneiras de fazer. Eu poderia virar ele todo no 45 graus. Eu poderia furar um monte de parafuso, colar um monte de tampinha, passar um monte de fita. Mas cada projeto é um projeto. Então a gente vai identificar e vai executar da melhor maneira. Então aqui eu identifiquei que é a melhor maneira para esse projeto que o cliente queria economizar. Não queria o tamponamento, avançando, cobrindo ali a parte da gaveta, cobrindo a parte das portas, fazendo aquele 3mm do cliente. Não queria isso que iria ficar mais caro. Então ele optou por esse módulo aqui. Só que além disso, a gente pensou em fazer ele ficar bonito. Sem aparecer tampinha e parafuso e foi dessa forma que a gente fez. Depois no vídeo seguinte eu vou trazer como eu fiz esse rodapé. Vou fazer esse rodapé virando um no 45 também e travando ele por baixo. Que aí eu não consigo ver parafuso. Tem um vídeo no canal aqui também que eu faço um rodapé para um armário, uma base de armário. Só que aquela lá eu colhei um 6 na frente. Aqui eu não vou colar os 6mm na frente. Eu já vou fazer ela toda na cor do armário, virando no 45 graus e já ficando acabado. Isso aqui é mais uma dica nossa. Me diz aí o que vocês acharam. Se gostaram já deixe o like. Forte abraço!